Fala pessoal, Curiosidades Capitais na área, trazendo pra você hoje sobre a maior máfia nipônica, ela mesma, a Yakuza. Mas antes de começar, deixe o joinha e não esqueça de se inscrever no canal. Somos um canal novo e contamos muito com a sua ajuda. A Yakuza é um grupo criminoso que tem origem no Japão medieval e ainda hoje age no mundo todo. Ela conta com 103 mil pessoas afiliadas e é subdividida em quatro famílias. São elas, Yamaguchi Gumi, a maior família da Yakuza. Tem mais de 40 mil membros e é dividida em 750 clãs. Sumi-o-shi-hen-go é a segunda maior família da Yakuza, com mais de 10 mil membros, dividida em 177 clãs. Esta é a inimiga mortal da Yamaguchi Gumi. Inaga-o-a-ka é a terceira maior família da Yakuza e foi a primeira a cruzar as fronteiras do Japão. To-wa-yu-ai-jigyo-ku-mi-ain é a quarta maior família, foi a primeira a ser criada fora do território japonês. Foi criada na Coreia do Sul. O maior ícone da Yakuza são as tatuagens. Estas devem ser relacionadas intimamente com a pessoa que as tatua. Aqui vão alguns tipos e seus significados. Dragão. Representa força, sabedoria, benevolência e generosidade. Carpa. Representa coragem, determinação e controle. Tigre. Força, coragem e vida longa. Cão, leão. Proteção, força, coragem e heroísmo. Cobra. Sabedoria, proteção, boa sorte e mudança. Oni. Demônio. Violência e poder. Caveira. Mudança, celebração da vida e respeito ao passado. Flor de cerejeira, vida, mortalidade, amor e beleza. Essas tatuagens demoram até um ano para serem concluídas e custam cerca de 50 mil reais cada. Isso porque são feitas manualmente. Esse método de tatuagem é chamado de Tebori. A Yakuza fatura cerca de 456 bilhões de reais anualmente. É tanto dinheiro que é quase a soma dos PIBs da Bolívia e do Paraguai. Acredite se quiser, mas 40% do faturamento da Yakuza vem de atividades legais, como construção civil, entretenimento, mercado financeiro, indústrias, câmbio, TI e setor imobiliário. Os outros 60% vem de extorsão, agiotagem, prostituição, jogos de azar, pornografia infantil e tráfico de droga. Uma dessas atividades legais é chamada de Sokaya. Essa ação consiste em comprar ações de uma determinada empresa para que os membros de Yakuza se infiltrem nas reuniões de negócios e eventos. Depois de um tempo, eles fazem uma investigação sobre o CEO da empresa ou sobre funcionários de alto escalão. Com essas informações em mãos, eles começam a chantageá-los. Outro método muito utilizado pela Yakuza é o Mikaji Meriu. Essa prática acontece contra os donos de comércio, bares, restaurantes e estabelecimentos, onde estes são obrigados a pagar um valor em troca de proteção, aqui no Brasil chamado de dinheiro do arrego. Caso o dinheiro não seja entregue, a própria máfia boicota o estabelecimento fazendo ataques e dando prejuízos até que o negócio se torne insustentável. A Yakuza possui uma estrutura organizacional complexa, mas de modo geral, existem os padrinhos Oyabum, que dão dinheiro, conselhos, proteção e ditam as ordens. E abaixo deles estão os afiliados, Kobum, que seguem as ordens com muita disciplina e juram fidelidade incondicional. Caso algum membro discorde de alguma ordem do padrinho ou não queira mais fazer parte da máfia, sofrerá punições. A forma mais comum de se punir é a de se decepar os dedos do indivíduo. Por causa disso, algumas pessoas têm dificuldade em interagir em sociedade, acabam ainda mais marginalizados. Em 2018, a foto de um senhor de 72 anos viralizou na internet. Ele estava na rua de uma cidade na Tailândia, jogando damas, com corpo cheio de tatuagens, bem tranquilo e sem o dedo mindinho. Essa imagem chamou a atenção das autoridades que começaram a investigar o vovô. Eles descobriram que a pessoa da foto era nada mais que o chefe de uma das facções da maior família Yakuza, Yamaguchi-gum. E sua localização era desconhecida há mais de 15 anos. O vovô vacilou e agora está preso. Mas, por incrível que pareça, em grandes catástrofes os membros da máfia costumam ajudar a população. Dois exemplos disso foram quando o Japão foi atingido por um grande tsunami em 2011, a Yakuza respondeu à crise com mais agilidade do que o próprio governo japonês, entregando carregamentos de comida, água potável, cobertores e suprimentos de higiene pessoal nas regiões mais afetadas do país. O segundo exemplo foi após o terremoto de 1995 em Kobe, onde eles também mobilizaram esforços para entregar toneladas de suprimentos para a população usando barcos e helicópteros. Os caras não estão de brincadeira. Uma curiosidade sobre a máfia é que uma das famílias principais criou uma revista oficial chamada Yamaguchi-gumishinpo para seus membros. Na revista estão inclusas poesias haiku e artigos sobre pesca. A revista, que não está disponível publicamente, óbvio, tem o objetivo de mencionar os valores tradicionais da Yakuza, como lealdade e disciplina. Esse foi o vídeo sobre a maior máfia japonesa. Se você gostou e quer saber mais sobre outras máfias, deixe aqui nos comentários. E não deslembre de dar aquele joinha e assinar o canal. Arigato! Sayonara! 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10.